Estou sem sabão. Eu vou colocar, eu não sei se eu vou colocar, bem lanchada, tá? Então, vem aqui, dissolve. O que tá, pro que ficou, tá excelente. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero dar uma dica pra vocês, vai ser um vídeo super curtinho. O que que acontece? Vim lavar roupa. E olha. Estou aqui com a minha bela máquina posicionada. E eu percebi que o que? Acabou o meu sabão em pó. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou ralar o sabão de coco com esse ralador aqui, ó. Pra ficar bem fininho, tá vendo? Então, eu vou usar essa dica que eu peguei. Será que vai dar certo, gente? Vocês já fizeram? Vamos comigo pra ver se esse negócio vai dar certo. Se você gosta desse tipo de dica de organização de dona de casa, bora pra mais um vídeo. Gente, e aí eu vou pegar o ralador, ó. Eu já comecei aqui pra ver se ia dar certo. Vocês não tão acreditando. Eu acho que nem vai precisar dissolver. Olha isso. Tá tipo um pozinho mesmo. Eu vou terminar de ralar. Eu ralei um pedacinho. Mas a minha intenção é ralar essas quatro barras. Eu vim lavar roupa agora e eu percebi que eu tô sem sabão. Então, eu falei, ah, tem o sabão de coco aí. Será que não dá pra usar ele? E aí eu fui pesquisar tal e... E vi essa ideia, gente. Eu quis trazer pra vocês. Sabe aquelas dicas super úteis da internet? É essa aqui. Eu vou terminar de ralar e já volto uma pouquinho pra mostrar pra vocês. E mais óbvio. Tá vendo? Vou pegar aqui pra vocês verem. Ó, tá um pozinho mesmo. Ó lá, gente. Terminado de ralar. Olha como fica. Eu vou até colocar... É... Tá vendo que aqui ainda tem... Acho que ó... Tem um pouquinho de sabão em pó. Vou colocar um do lado pro outro. Pra vocês verem a textura. Se assim eu posso dizer. Ó. Sabão em pó. Tá vendo? Ele é bem... Bem separadinho. Bem granulado mesmo. Agora como ficou esse sabão de coco. Ó. Tá vendo? Eu vou colocar... Eu não sei se eu vou colocar água quente não, gente. Eu vou fazer o teste sem água quente, tá? E vamos lá. Eu vou colocar... Vou puxar aqui, ó. Tá limpinho. E eu vou colocar uma medida dessa, tá? Pra lavar a roupa. E eu vou colocar uma medida dessa, tá? E eu vou mostrar pra vocês bem de portinho. Pra vocês verem que dissolve. Simplesmente. E olha. Quero mostrar que tem uma blusa aqui, ó. Bem manchada, tá? Então a gente vai ver. Não vou colocar mais nada que não seja o sabão pra gente testar, tá? Tem pouca roupa. Eu vou colocar aqui... Baixo. E vou deixar aí. Já volto pra mostrar. Ó. E a máquina tá aqui, ó. Queria mostrar, ó. Ó a cor da água. Tá branquinha. E deixa eu procurar aqui a roupa que eu falei pra vocês que eu queria saber se ia desencardir. Peraí. Talvez uma esfregada maior, porque tava muito encardida, né? Mas, levando em consideração que só sabão de coco, né? Acho que sim. Eu vou dar uma esfregadinha na mão pra dar uma ajudada. Gente, a roupa terminou de bater. E eu quero dar uma olhada aqui pra ver como ficou a roupa da escola do meu filho. Pra ver se ficou mais... É, gente. Eu realmente acho que... Assim. Eu acho que vocês lembram, né? Que eu tinha mostrado aqui que tava tudo manchado. Do que tava pro que ficou, tá excelente. Mas eu vou ainda ter que deixar de molho numa água quente, com vênish e um bicarbonato. Porque eu não sei o que eles fazem na escola, mas eu acho que eles devem pensar. Vou fazer essa mãe trabalhar hoje, porque ela merece esfregar uma roupinha. Não sei o que acontece lá, gente. Mas só isso também. Mas eu achei que tirou muito. Acho que se fosse só o sabão em pó, como já aconteceu outras vezes, não teria lintado tão bem. Então eu vou deixar essa daqui de molho por mais tempo. E as outras, gente, estão ótimas. Ótimas, porque era roupa só tipo de suor mesmo, né? Essa daqui de xixi, no caso. Então, super tranquilo, gente. Tá aprovado, viu? E aí, meninas, foi esse o vídeo de hoje. O que eu queria mesmo era testar pra ver se realmente esse sabão aí ralado ia dar o mesmo efeito bom em pó. E, sinceramente, eu gostei. Minhas roupas estão ali lavadíssimas, bem bonitas. Gostei bastante. Saiu muito da mancha do uniforme do Nathanael. Então, geralmente, antes de lavar, eu já faço a misturinha de bicarbonato, vênish e água quente e esfrego. Então, assim, já logo na primeira lavagem já saiu 90% da mancha. Isso é muito bom. Agora eu vou ter que terminar de esfregar, normal, né? Segue a vida. E vocês viram, gente, como ficou a textura, assim? Ficou, tipo, muito parecido. Meu marido falou que agora ele tá com um problema, que ele vai ter uma função nova. Que é ralar sabão de coco. E eu gostei, viu? Estava aqui sem sabão em pó. Agora já enchi quase meio pote ali. Aquele pote é de um quilo. Então, eu fiz meio quilo com duas barras. Eu tenho mais duas ali. Então, deve dar mais pra meio quilo. Vou encher aquele pote, gente. É uma ótima dica aí. Você que está, acabou do nada seu sabão em pó igual foi aqui em casa. Pega essa dica que eu tenho certeza que você vai amar. E, se você já fez isso, conta aqui pra mim, gente. Vocês aprovam? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje. Eu agradeço a vocês que ficaram até aqui. Se você assistiu esse final, deixa aí, ó, um joinha. Já curte. Compartilha com uma amiga aí essa dica. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!